Eu vou ter as perguntas que os companheiros quiseram fazer por escrito e direcionar a quem gostaria que fosse com esse. Muito obrigado. Qual vai ser a data da audiência para a Petrobras explicar judicialmente as perguntas do PCF? Eu acho que é 24 de setembro. Dia 24 de setembro. Pois é, a data que a Petrobras está colocando para os empregados é 14 de setembro. Então, essa explicação vai acontecer depois da migração em massa. As pessoas estão desinformadas, estão querendo dinheiro e vocês do GT trabalharam, trabalharam e vão morrer na praia. É todo esse empenho em prol de nada. Não tem como o jurídico entrar com uma ação pedindo que essa data da Petrobras seja após a explicação judicial? Foi feito um processo judicial. Na verdade, teve um pedido de interpelação. A gente deu entrada num processo judicial propriamente dito. Não só um pedido de resposta. Na verdade, um pedido de resposta é esse. Eu acho que ele não foi respondido formalmente. Ele foi respondido através de um termo chamado mitos e verdades da Petrobras. que, na verdade, é até de mau gosto. Porque pegar a dúvida do empregado e chamar de mito é agressivo. Ela tem a certeza da verdade. Mas, se a verdade fosse tão clara assim, a gente não estava num processo judicial. Mas, pois bem, seguindo o rito, a gente já fez o pedido de interpelação, fez o pedido de um processo judicial. A gente pediu uma tutela antecipada com a suspensão do processo. Isso foi que a Petrobras apresentou uma defesa que foi aprovada pelo... Teve o aval do juiz, dizendo que ela não daria a tutela antecipada para a gente, marcando a audiência para o 24 de setembro. Então, nós fizemos entrada num outro pedido para ele reconsiderar essa questão e que foi negada novamente. Bom, eu continuaria entrando com o pedido. Estratégicamente, isso, às vezes, nem é vantajoso. Porque o mesmo juiz que analisa todos os nossos pedidos é o juiz que vai nos julgar. E ele pode declarar procrastinação ou algo do tipo ou começar a pegar, vamos dizer assim, uma raivinha nossa. No entanto, eu acho que a gente tem que usar de todas as ferramentas que a gente tem. E a gente tem que trazer a maior transparência possível para a base. Porque a verdade é que... Eu tenho muita pouca esperança do processo judicial. Eu tenho esperança, sim, de demonstrar para a classe dos petroleiros e a gente está numa luta honesta e digna e verdadeira. E de forma que eles se sintam representados e compartilhem esse erro, compartilhem ou colaborem, ou participem dessa luta que a gente está vivendo, dessa batalha. Então, assim, não sei se eu consegui te responder, mas o movimento agora, ele é a união contra essa realidade. Eu acho que juridicamente, assim, estamos numa posição difícil. Não acho que a gente vai conseguir pedir o pedido de antecipado, mas eu vou até... A gente vai sentar no Cugetão novamente para discutir isso e vamos decidir se a gente vai abrir mais um pedido dentro do processo judicial ou não. Não é falta de informação. Eu acho que... Para ser sincero, eu não considero que seja falta de informação. Acho que a gente está ciente do que está acontecendo. Eu acho que as pessoas estão migrando porque elas... Algumas estão migrando por interesse. Sem dúvida nenhuma, um interesse financeiro. Tem gente que está migrando por necessidade financeira. Não é todo mundo que é oportunista. E tem gente que está migrando porque está com medo de ficar no PCAC. E é um medo digno. É um medo real. O que vai acontecer por quem ficar no PCAC é uma incógnita até certo ponto. Porque não é uma certeza de que não vai ser legal. E sim, a cada vez que o momento que o tempo vai passando, mais gente vai migrando. Essa é uma realidade que a gente estava prevendo. A gente está aqui até justamente tentando criar ideias, construir opções alternativas. E quem sabe, sei lá, que as pessoas ouçam o que está sendo falado, o trabalho que está sendo desempenhado, de forma que elas se sentam seguras de dizer, não, basta. Eu não quero mais isso. Eu não aceito essa condição. Porque é inaceitável. É inaceitável. Vocês deveriam vestir uma camisa de maldades nos advogados do sindicato e pedir a eles que façam na tabela o que pode acontecer de ruim dentro da lei para quem migrar e para quem não migrar. Para quem aderir o PCAC e quem não aderir o PCAC. Isso é falta de informação. Uma das condições mais claras que eu acho que o PCAC vai atingir são os técnicos de operação. Os assistentes sociais também, pela fala da companheira aqui. Porque, na verdade, hoje existe uma... Se eu estiver errado, alguém, por favor, me corrija. Mas, assim, o técnico de operação tem um respaldo de trabalhar sempre com a operação. E, uma vez que ele miga para o profissional, a empresa perde o compromisso de sempre alocá-lo em uma função de trabalho, de operação. Esse é um exemplo que eu acho que é o exemplo mais clave, mais transparente do que seria você migrar para ir para esse carro. Mas, assim, eu até peço que alguém da mesa ajude, mas, assim, eu não vejo um problema jurídico na migração a não ser uma perda de direito de você reclamar os seus direitos que estão ligados ao seu concurso. E acho que a inconstitucionalidade também está muito voltada pelo fato de que, assim, os concursos eram diferentes. Passar para engenheiro de equipamentos não era tão fácil quanto passar, sei lá, para engenheiro de petróleo ou vice-versa. E você coloca todo mundo na mesma categoria. Então, eu não vejo a dificuldade jurídica do futuro. Eu vejo, na verdade, uma empresa muito hostil, um trabalhador, que baseia, por plano de trabalho, um documento chamado SEST, cujo objetivo dele claramente é mitigar riscos, exposição a passivos trabalhistas. Página 7, final da página 7. Final da página 7, né? E que, na verdade, hoje, o salário do petroleiro sequer é pago somente pela Petrobras, né? Acho que, assim, é uma coisa que a gente tem que tomar ciência de que é uma realidade. A Petrobras, hoje, ela produz em campos de petróleo, que são campos de parceria. Não há navio das parceiras produzindo óleo, né? Só há navios de Petrobras produzindo óleo. E ela paga uma taxa de prestação de serviço de produção. Então, assim, a gente deixou de ser produtor de petróleo para ser prestador de serviço de produção. A gente tem uma afetada. Eu penso exatamente ao contrário. Há muito a se fazer. Ao meu ver, há muito a se fazer. E o que se fazer? Exatamente aquilo que eu falei no início. Primeiro, mobilização. Você tem que mobilizar os empregados no sentido de sensibilizá-los para o que está ocorrendo. O companheiro ali fez uma sugestão, mas existem diversas outras sugestões que podem fazer com que a mobilização realmente aconteça, né? Que os empregados entendam a real importância desse momento. Segundo, com relação à questão do judiciário. Judiciário, como eu mesmo citei há pouco, e aí fazendo um parênteses na minha visão e na visão de muita gente hoje em dia no país, e a minha é a mesma, nós vivemos um período de exceção. Um período de onde o judiciário tem sido instrumento, até utilizando as palavras que o companheiro utilizou, instrumento de maldades contra a população brasileira. Independente do mérito disso ou daquilo, o judiciário tem se prestado a um papel absolutamente absurdo, ilegal e inconstitucional. Porém, é proibido desistir. Nós não podemos desistir. Tem uma historinha que eu conto sempre o seguinte. Teve uma vez que eu estava valorizando muito um cliente, e aquele negócio do profissional que valoriza muito para depois cobrar os seus honorários. Ele, no final, virou para mim e falou assim, Ademar, você está dizendo que é difícil. Mas se fosse fácil, eu não viria aqui. Eu resolveria. Nós estamos reunidos aqui agora, numa sexta-feira, final de tarde, exatamente porque a questão não é fácil. mobilizar as pessoas hoje em dia diante de tudo o que está acontecendo no país é uma coisa muito difícil. Com relação especificamente à decisão judicial, e aí vai uma parte também mais específica do direito, mais técnica. Claro que sem também opinar sobre o processo em si dos advogados, e também sem opinar sobre, sem falar que tem que ser feito isso e aquilo, porque se existem advogados, eticamente eu tenho que respeitar o trabalho e acredito que eles estejam fazendo o melhor trabalho possível. Eu vou apenas esclarecer algumas coisas. Quando se faz um pedido de antecipação dos efeitos da tutela, apenas o juiz antecipa uma decisão que vai se pedir no final que ela seja confirmada. E por que se faz esse pedido? Faz-se esse pedido em função do caráter emergencial que, se não for atendido naquele momento, vai gerar, pode gerar, danos irreversíveis, como parece que é a situação de vocês. O juiz indeferiu o pedido. Não tem problema. O tribunal, cabe recurso para o tribunal. O tribunal indeferiu o pedido. Não tem problema. Cabe recurso para a Brasília. Para o STJ. O STJ indeferiu. Cabe ainda a possibilidade do STF. Aí vocês dirão assim, Ah, mas isso é difícil. Se fosse fácil, nós não precisávamos estar aqui. Nós não precisávamos contratar os advogados. Os advogados, nós existimos graças às dificuldades que existem. Infelizmente, mas é verdade. Então, os advogados estão aí para tentar quebrar essas barreiras através de decisão judicial. Se cumpre, se cumpre, mas se recorre. E não precisa haver conivência com decisão judicial. Muito pelo contrário. Tem que se criticar a decisão, inclusive publicamente. Inclusive publicamente. Porque o poder judiciário tem um papel fundamental diante da sociedade. E aí, eu vou para o Bojo, porque agora eu me sinto até mais à vontade para tocar em algumas coisas que o Eduardo tocou aqui e que eu não tinha conhecimento. Como ele passou agora, aí eu tenho como dizer claramente mais ainda as ilegalidades e inconstitucionalidades. Então, vamos lá. Primeiro, meritocracia. Acompanheiros, com todo o respeito, nós temos essa grande mentira lá na Eletrobras e em diversas outras empresas. Meritocracia tem servido como instrumento de afago para os grandes amigos do rei. Ela tem servido de instrumento, não é para meritocracia coisa nenhuma. Mas, se depender da meritocracia, o que faz a Petrobras grande e produzir bem e trabalhar bem, são os seus trabalhadores. Não é sistema de meritocracia nenhum, não. O que faz, aliás, é uma coisa que a gente tem que apontar para a sociedade. Se o país chegou no nível de desenvolvimento que chegou, é graças às empresas estatais que agora eles cospem em todas. Então, meritocracia, isso é história, isso é, na verdade, conceder mais poderes ao rei e aos amigos do rei, para criar um sistema escravocrata, onde os gerentes se submetem a toda e qualquer coisa para manter o seu cargo gerencial e onde fazem uma verdadeira casta de amigos privilegiando aqueles que melhor atendem os interesses deles e da alta cúpula da empresa. Nem sempre, e isso é bom deixar claro, uma coisa é atender o interesse da Petrobras. Outra coisa, que nem sempre é a mesma, é atender os interesses da diretoria da Petrobras. Quantos diretores passam pela Petrobras, pela Eletrobras, pelas diversas estatais, que são altamente perniciosos à administração pública? O cargo amplo é mais uma mobilidade história. É justamente, mais uma vez, beneficiando um sistema onde quem tem maior cacifre político terá uma mobilidade maior. Ou não? A gente tem que falar a verdade para essa turma. E aí, vamos tocar no... Se é tão bom, por que está oferecendo dinheiro? Se é tão bom, por que está oferecendo dinheiro e aí vai mais uma ilegalidade, no meu entender? Claro, respeitando opiniões e contrários. Mas, trata-se de uma ilegalidade flagrante eu oferecer dinheiro e coagir o empregado a mudar. Porque é isso que está acontecendo. Pelo que o Eduardo narrou, o que está acontecendo é uma coação com os empregados. E aí, é isso que tem que ser levado a juízo. O que tem que ser levado a juízo, no meu entender, tá? Sempre eu estou... Vocês observam que sempre eu estou fazendo essa ressalva, inclusive do ponto de vista ético com os advogados. Mas, o que me parece, é que estão fazendo chantagem, chantagem com dinheiro público, certo? Porque estão oferecendo recursos. E depois disso, nós teremos repercussões para todos lá na frente. Não precisa ir muito longe. Observem como as experiências se repetem. Nós tivemos na Eletrobras um processo muito parecido com esse no nosso plano de previdência BD, plano de previdência de benefício definido. Como eles tinham interesse em diminuir o risco do plano de benefício definido, eles ofereceram uma quantia para empregados migrarem. O que aconteceu? O plano se esvaziou. Hoje em dia, nós temos um plano deficitário. E eu, por exemplo, sou um dos muitos empregados da Eletrobras que estão escucheando esse prejuízo. Por outros problemas, é claro. Problemas de administração, então. Então, decisão judicial se recorre até o fim. Luta perdida é luta que se desiste dela. Se nós desistirmos da luta nesse país, aí mesmo é que não tem jeito. As pessoas que vêm nesse país têm que lutar pelo que é melhor e pelo que é correto no país. É difícil, é difícil. Mas a gente não pode perder a esperança. A gente tem que lutar pelo que é melhor para o país, melhor para a Petrobras. E aí, esse plano, meritocracia, essa questão da mobilidade, tudo tem uma finalidade só. É aumentar o poder de um corpo gerencial, submeter esse corpo gerencial de maneira extremamente gravosa à alta cúpula da empresa, com ameaças claras. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo muito típico. Nós fazemos reuniões periódicas na nossa comissão de advogados estatais. Alguns advogados da Petrobras estiveram presentes em algumas reuniões. Esses advogados depois se afastaram. Alguns continuaram, mas a grande maioria se afastou. Um dos motivos deles terem se afastado é justamente o sistema disciplinar da Petrobras, rígido, que eles tinham medo de várias situações. Vou dar um exemplo. Nós, pela lei, nós temos direito a honorários advocatistas sucumenciais. O que isso quer dizer? São honorários que são pagos pela parte adversária quando perde a ação. Não sai dos cofres da empresa. Sai do adversário que a empresa ganhou. E isso é o que um dia já foi altamente controvertido. Hoje está pacificado com o advento do novo Código de Processo Civil. E um dos papéis que eu estou exercendo através da Comissão de Advogados Estatais da UAB é justamente organizando isso. Nem sequer com essa situação altamente, porque é um dinheiro valioso, e nem sequer com essa situação a gente está conseguindo mobilizar advogados de algumas empresas. E a Petrobras, por enquanto, pelo menos, volto a dizer, a gente não pode perder a esperança, por enquanto a gente tem tido dificuldade. Então, eu acho que a gente tem muito a fazer. Vocês, em relação ao PCR, muito a fazer. Primeiro, volto a dizer, mobilização. Mobilização, denúncias públicas do que está acontecendo. Muitas vezes, quando vai para a imprensa, a gente tem que falar claramente. O que o administrador público tem medo? Mobilização grande, imprensa, ministério público. Certo? Isso, eles ainda têm receio, algum receio. Então, tem que ir para a rua, tem que pressionar. Não pode aceitar pura e simplesmente. E, com relação ao judiciário, o judiciário negou. Negou a reconsideração. Recorre-se à Segura Instância. Segura Instância negou. Recorre-se à Brasília. O que não pode haver, de maneira nenhuma, nem na Petrobras, nem na Eletrobras, em lugar nenhum, é desistência. Nós, lá na Eletrobras, nós contratamos, algumas empresas contrataram um grupo de advogados, outras empresas contrataram outros advogados. Mas a grande verdade é que a gente conseguiu, através de um processo de resistência, inclusive ajudado por alguns parlamentares do Rio de Janeiro. E aí, também, é um caminho, é um caminho também para vocês. Procurar, veja bem, eu não estou defendendo parlamentar de partido A ou partido B. É parlamentar que queira abraçar a causa. E aí, eu vou dizer para vocês, se vocês procurarem, vão encontrar, ainda mais nesse período, vão encontrar parlamentares que vão dar vazão, vão dar atenção a vocês. Eu, logo de cara, cito alguns. O Adigo Damundi, Glauber Braga, Jandira Feghali, Molon. Foram alguns dos muitos deputados que nos ajudaram. E vou dizer mais, esses ficaram na linha de frente. Mas nós temos que procurar, na atual realidade, deputados de todos os partidos. O sujeito tem que ir lá, ainda mais agora que eles estão querendo atrás de voto e tal. Porque a gente não está entendendo. É isso que precisa ficar claro. Nós não estamos fazendo uma coisa apenas do ponto de vista corporativo. Nós estamos fazendo uma coisa que está defendendo o patrimônio nacional, a soberania nacional e uma das empresas que ajudaram a construir esse país. E, portanto, a gente tem que ir para a rua, sim. Tem que ir atrás dos parlamentares. Os parlamentares têm que se comprometer. Quer um outro exemplo? Vou dar várias sugestões. Marquem como nós fizemos, e foi muito efetivo. E tivemos, inclusive, os petroleiros lá ajudando. Marquem audiências públicas na alerje. Lotem as galerias da alerje, da câmara, é ir para a rua. Agora, não pode simplesmente aceitar e ir mais. Se não conseguirem esse nível de mobilização, continuar apostando no judiciário. É difícil? É. Mas a gente também não pode generalizar. Existem também no judiciário pessoas, juízes, que não estão alinhados com essa bandalheira toda. Existem tribunais que talvez não estejam alinhados com essa bandalheira toda. E, na dúvida, você tem que apostar. Porque se você ficar parado, aí não tem jeito mesmo. Aí, ir para casa e entregar tudo para eles. Então, eu queria fazer essas observações, sempre deixando claro que eu não estou querendo interferir num trabalho jamais e nem fazendo qualquer espécie de crítica ao que vem sendo feito. Inclusive, quando eu falei aqui sobre o quantitativo de pessoas aqui, não foi uma crítica ao sindicato. Muito pelo contrário, o sindicato está tomando uma iniciativa belíssima e tempestiva. Eu tenho acompanhado de perto o trabalho do Luiz Mário, entendeu? A ansiedade dele em querer mobilizar as pessoas, em querer acertar. E é isso que a gente tem que ajudá-lo e tentar botar na cabeça das pessoas. Tentar fazer com que os petroleiros se mobilizem e que a gente consiga. Estou não só na torcida, mas estou... Quer um outro exemplo também de ajuda que pode ser dado? Procurem o Conselho Federal da OAB. A OAB, ela tem que ser um instrumento, e falo isso claramente, porque participo de uma comissão. Sou um mero presidente de comissão de advogados estatais. Mas o Conselho Federal tinha que ser procurado pelos sindicatos da Petrobras para fazer uma intervenção com o Amigos Curi na ação. Por quê? Porque isso ajuda politicamente. Uma coisa é uma ação pura e simplesmente. Outra coisa, com toda sinceridade, é quando nós temos uma entidade como a OAB, da qual eu, e aí eu vou puxar a sarinha, da qual eu me orgulho muito, que tem seus problemas também. Inclusive agora, recentemente, não adotou o melhor caminho, ao meu ver, mas é uma das instituições mais respeitadas do Brasil. e com relação ao Poder Judiciário, é importantíssimo que ela esteja ali e ela, porque a OAB, a natureza dela não é de apenas um sindicato. Ela é mais do que isso. Ela serve como fiscalizadora, inclusive a única que consta da Constituição da Recurso. Então, acione a OAB, tanto a nível federal quanto aqui. O que precisar e o que depender da nossa ajuda, nós estamos à disposição. Claro que dentro do meu quadrado, digamos assim. Eu não posso responder pela instituição como um todo, eu respondo apenas pela minha comissão. Mas, estejam certos, que eu estou extremamente sensível à luta de vocês, acionem a OAB, para que a OAB faça uma intervenção no processo, certo? Com um amigo escure. O que é um amigo escure? É um terceiro interessado que tem interesse naquela causa e que aquela causa seja julgada procedente em função de interesses sociais, em função de inúmeros fatores. Não há, obrigatório, o fato da OAB não ter sido acionada, não há nenhum erro técnico em função disso. O que eu fiz foi só o seguinte, sugeri. Isso é uma sugestão apenas e vai ajudar muito, ao meu ver, no meu entender, ajuda muito mais do ponto de vista político do que provavelmente até às vezes jurídico. Mas qualquer ajuda é bem-vinda num momento desse. Você está no nosso foco, num judiciário absurdo desse. Entendeu? E aí, qualquer ajuda é bem-vinda. Então, e ainda disse mais. Eu disse, olha, nem sequer responder pela OAB, RJ, nem pelo Conselho Federal, eu posso responder. O que eu sugeri, na realidade, é que procure o Conselho Federal. Porque imaginem o peso de ter uma intervenção do Conselho Federal junto com o sindicato dos petroleiros. É óbvio que ajuda, na minha concepção. Agora, quem deve analisar estratégia jurídica são os petroleiros juntamente com o seu corpo jurídico. Não sou eu. Eu tenho uma sugestão de fora para dentro. Eu estou sempre fazendo essa ressalva, porque eu tenho problema. Eu participo, inclusive, de julgamentos éticos. Eu não posso jamais interferir no trabalho de um colega que deve estar encaminhando da maneira que ele... E o direito não é uma ciência exata. Eu sei que, tanto a Petrobras quanto a Eletrobras, nós vivemos muito isso na Eletrobras. Os engenheiros, algumas vezes, eles ficam apavorados com a gente. Porque o engenheiro é mais cartesiano. E o direito não é assim. Às vezes, você tem duas visões sobre o mesmo fato e não quer dizer que nenhuma das duas esteja errada. Apenas eles resolveram adotar caminho diverso. O que eu fiz foi uma sugestão apenas para vocês conversarem com o advogado. E, enfim, para vocês decidirem. E, se precisarem de algum instrumento que eu possa ajudar, eu estou à disposição. A atenção do PCR pode ser considerada de uma forma de assédio? Aderir ao PCR, sem todas as informações necessárias, pode ser... Não entendo. Auxilirado. Considerada... Um vice de consentimento. Eu acredito que é esse tipo de coação, porque, veja bem, uma coisa é você oferecer um incentivo para a pessoa mudar. Outra coisa completamente diferente é o seguinte, ó, eu estou oferecendo esse incentivo. Você pode aceitar ou não. Mas, se você não aceitar, você corre o risco de ser demitido. O que é isso? Se isso não é coação, é o quê? O que tem que ser levado para o judiciário é o seguinte, eu não estou adentrando ao mérito do administrador público, da discricionalidade do administrador público, em querer esse caminho ou aquele caminho através desse PCR. Eu estou questionando judicialmente o procedimento de implantação desse PCR. O procedimento não pode ser mano militar, não pode ser através de coação e de oferecimento de dinheiro. Porque, na realidade, eu quero melhorar o que eles pretendem, teoricamente, não o melhor da empresa. Se eles pretendem o melhor da empresa, é fácil. Eles reunem o conjunto de trabalhadores e explicam, ó, isso vai ser melhor por causa disso, por causa... Não precisava nem incentivo. Por que incentivo? Porque é incentivo e mais eu não sei se essa ameaça, por exemplo, ela foi colocada por escrito. Essa questão da demissão. Esse fatores impactam significativamente na composição da oferta e demanda do parque de empregados da Petrobras, gerando a necessidade de desenvolvimento de ferramentas inovadoras que atendam às necessidades da Petrobras e dos empregados, com redução da necessidade de demissão e que permitam colocar a sua empresa em condições de competir. Ou seja, quando você migra, você reduz a necessidade de demissão. É isso que eu estou lendo aqui. Eu posso, né, sou engenheiro, não sou advogado. Mas, quando eu leio isso daqui, eu estou vendo o seguinte, ó, se eu não entrar no processo novo, se eu não entrar no plano novo, eu estou colocando numa... Eu estou impondo para a empresa uma rigidez na dinâmica do meu trabalho, da minha posição, que obriga ela a me demitir. Olha só, e foi bom até que eu tinha esquecido outra ilegalidade no meu entender. Se eu tenho dois planos, esses planos, o adesão ao plano, ela é opcional, concorda? Eu tenho... é opcional. Mas, eu viro para o empregado e falo o seguinte, olha, é opcional, mas, a meritocracia, eu só vou analisar por aqui. Ué, e o resto dos empregados que não optaram? Eu vou discriminar os empregados? Que coisa é essa? Você está entendendo? Não obedece ao critério de zonomia como tem que obedecer. Só que entendam, esses aspectos têm que ser apresentados para o juiz, certo? E para o Poder Judiciário, não com relação ao mérito, eu quero ou eu não quero o PCR. A questão não é essa, a questão é o seguinte, aplicando o PCR, eu vou ter duas categorias, duas grandes categorias de empregado. Um, que pode ser avaliado e pode ter a meritocracia, e outro, que não pode nada, pode ser demitido, não recebe o incentivo, não faz nada. Ora, o que eu estou fazendo? Eu estou coagindo os empregados a aderirem ao plano, não tenho a menor dúvida disso. Agora, tem que ser demonstrado isso de maneira cabal, de maneira a evidenciar a inconstitucionalidade e as ilegalidades do plano, entendeu? Ao meu ver, são duas questões distintas. Mobilização é uma coisa, ilegalidades e inconstitucionalidades é reunião com o advogado e os advogados que têm que adotar as providências cabíveis. Deixando claro que o Poder Judiciário possui várias instâncias. O fato de ter sido indeferido um aliminar, não quer dizer que perdeu-se a causa, inclusive para um juízo de origem. E o fato de ter sido indeferido e de se recorrer, não quer dizer... E outra coisa, o medo é muito comum agora. Algumas pessoas ficarem assim, não, mas se a gente recorrer e for até Brasília e tal, vai haver uma má vontade do juiz de primeira instância. Tem que enfrentar. Se não enfrentar, você vai perder e depois não vai ter... Não tem choro. Então, não tem jeito. Tem que recorrer, ainda mais nesse caso, onde vocês têm um prazo. Um recurso, no caso de vocês, por tudo que foi falado aqui, não é um recurso nem quanto ao mérito, é quanto ao eliminar. Porque o mérito, se você deixar para julgar o mérito lá no final, pode ser até que percou o objeto, a ação. E todo mundo já migrou. Isso. Observaram? Olha só, se eu não tenho julgamento da eliminar, eu, pode ser que lá no final, nem me interesse mais a ação. Porque se todo mundo migrar, perde o objeto. Inclusive, porque vai ter devolução dos recursos? Vai ter. Entendeu? Então, ao meu ver, os caminhos são esses. O que está sendo pedido é informação, que a Petrobras informe. O principal é isso. Não, mas aí, olha só. Eu não vi, não posso falar e tal. Mas como vocês têm um prazo, isso não é a menor dúvida. Por isso que eu vou opinar, porque não é a menor dúvida. O que tem que ser pedido é a suspensão do processo. Foi pedido a suspensão do processo. Teve a interpelação judicial, foi o primeiro ato, e o segundo ato foi pedido a suspensão do processo. Eu vou fazer aqui uma... Assim, eu aceito a crítica, tá? Do sentar em cima, apesar de eu não me sentir nunca tendo sentado em cima, como que o GT tivesse sentado em cima do processo. Até porque, na verdade, a gente entrou com o processo, veio a primeira liminar negativa. Se não me engano, em dois dias, o Luiz Fernando abriu o pedido de reconsideração. E acho que foi essa semana que saiu a negativa do pedido de reconsideração. E a gente esperava se reunir hoje aqui para dar o segmento, o passo inicial. Acho que até que teve alguma reunião com ele hoje de manhã, né? Bom, mas assim, eu também fiquei com esse sentimento, tá? Eu também fiquei com o sentimento de que a gente podia estar dando mais. Mas assim, a gente está dando o nosso melhor aqui, cara. Assim, a gente, às vezes, fica sem saber o que fazer. Por não conhecer o processo jurídico em si, a fundo, as sugestões, eu acho que não interferem no objeto, não interferem na reclamação, ela interfere no rito. E acho que a sugestão, excelente. Acho que a gente tem que ir atrás de... Para Brasília, se pudesse ir para Brasília direto, já é para Brasília direto. Mas a gente seguia as instâncias. E, sim, acho que a gente vai, provavelmente, na semana que vem, correr atrás tanto do apoio da OAB. A gente pode falar uma pergunta para mim. A pergunta aqui que foi feita para mim foi assim, ó. Dada a questão dos prazos incompatíveis, cabe denunciar a Organização Internacional do Trabalho? Bom, eu acho que sim. Eu acho que qualquer coisa que a gente puder fazer, a gente tem que fazer. Isso é uma dica aqui, cara. Porque se atirar para todo lado também, não consegue não ter braço, pode fazer isso. É, é. Mas, assim, eu nem... Eu desconheci até a Organização Internacional do Trabalho, para ser doente. Mas, sim, acho que sim. Acho que essa é a pergunta. Bom, eu fiquei preocupado agora com a perda do objeto, cara. Mas é, é de fato. Olha só, deixa eu só explicar. Quando eu falo perda do objeto, é porque... É só analisar o seguinte. Imagine, tem lá o dia 20 e... Qual é o dia limite para... Dia 14 de setembro. 14 de setembro é o dia limite para a migração. Vamos supor que não tenha suspensão do processo até lá. E que haja uma migração em massa. É óbvio que você pode ter um processo de anulação daquele procedimento. Mas é óbvio também que tudo fica mais difícil. Certo? Você pode ter um processo de anulação do novo plano? Você pode ter. Certo? Sem dúvida nenhuma. Porém, tudo fica mais difícil. Então, o ideal nesse processo... Até porque, como o Eduardo falou, ele falou que não tem muito conhecimento dele. Mas ele foi perfeito quando ele falou o seguinte. Não existe perigo de irreversibilidade nenhuma. Certo? Na suspensão. O fato de suspender não quer dizer que a Petrobras não vai poder aplicar. Apenas a gente está pedindo o seguinte. Existe um perigo, certo? Na continuidade desse processo da forma como ele está se dando. Então, senhor juiz, dê uma liminar. Senhor juiz, senhor tribunal, STJ, seja o que for. Segure, dê uma liminar para a suspensão do processo até que tudo fique bem esclarecido e que o mérito seja julgado. Certo? Julgando-se o mérito, aí a Petrobras vai e aplica. Se ela ganhar, se ela perder, ela não vai poder aplicar. Agora, o que não é correto é um processo judicial questionando aquele plano e com plena continuidade, o tempo passando, entendeu? Mas nada do que eu falei aqui é com o intuito de desanimar. Muito pelo contrário. É de ajudar, animar, animar a Eduardo, animar todos os companheiros que estão aqui, animar os petroleiros. Entendam. Eu sou advogado da Eletrobras, mas eu sou brasileiro. Eu tenho orgulho da Petrobras. Esse país é o que é, um dos motivos é em função da Petrobras, do que é a Petrobras. A Petrobras é tão importante que, por causa da mudança de política dela, com a adoção dessa política irresponsável atualmente, o país parou. O país parou e está sofrendo as consequências disso. Certo? Então, ao invés deles destruírem, eles tinham que estar pensando em fomentar a Eletrobras, a Eletrobras, as grandes empresas que seguram esse país e que atendem aos interesses da população brasileira, e não aos interesses do capital estrangeiro e aos interesses da... Eu gostaria de me despedir, que eu tenho um outro compromisso do Conselho. Acho que, assim, o Conselho Regional Serviço Social está muito próximo das trabalhadoras, das assistentes sociais da Petrobras. É uma discussão coletiva. A gente já fez encontros. A gente está na produção de um parecer técnico, na perspectiva, na defesa da profissão, conforme já foi pontuado aqui. E esses são riscos gravíssimos. Então, assim, eu me despeço nesse momento, mas apontando que o Conselho está junto, sim, com todas as... do que podemos estar enquanto assistentes sociais, junto com o Sindicato, junto com as trabalhadoras, com as assistentes sociais. Muito obrigada, Lu. Gente, boa noite. Na verdade, a gente está com uma pergunta aí no Facebook, então eu vou tentar responder também essa pergunta no Facebook. Que perguntaram, né, o que que acontece com o novo... com quem ficar no PCAC, né, se vai, se a empresa pode, de uma hora para a outra, mudar o plano, né, que é o avanço de nível e promoção, que é um plano que, enfim, é o 12, 18, 24, né, se a empresa pode mudar de uma hora para a outra isso daí. Então, primeiro, é importante a gente entender que esse ANPR, esse PCAC, ele é um acordo coletivo. Não é exatamente o ACT que a gente negocia questão salarial, mas é um acordo coletivo específico sobre o plano de carros. E é um acordo que não tem data de fim de vigência, que é um acordo assinado em 2007. Então, na verdade, o ACT, a gente negocia de ano em ano ou de dois em dois, como foi o último ACT, que a gente assinou um acordo de dois anos. Mas esse acordo que instituiu o plano de carros e remuneração é um acordo que não tem data de fim de vigência. E é interessante, aqui eu trouxe o processo, que é o processo da Petrobras, tá? É a alimentação deles, né? E na alimentação deles, eles mesmos falam o seguinte, se o empregado optar por não aderir ao novo plano, permanecerá vinculado ao anterior. E as condições deste serão rigorosamente mantidas e observadas. Isso está no processo da Petrobras. Por quê? Porque tem risco jurídico. Eles não podem mudar de uma hora para outra. Eles têm que fazer, vou sempre mão desse direito. Por isso toda a coação, por isso o dinheiro, né? O chamado de incentivo, que eles chamam de incentivo, é porque eles querem que você, teoricamente, na livre vontade, mas a gente sabe que está sendo por um processo de coação. Isso é sim o objeto da nossa ação, da ação civil pública. A gente está denunciando isso, todo esse processo de coação. A nossa, a que a gente fez recentemente, o pedido de reconsideração. A gente, inclusive, falou dos crachás, porque é um absurdo isso que a empresa está fazendo. Ela está mudando os crachás das pessoas que aderiram ao PCR e deixando as pessoas que não aderiram do PCAC sem crachá novo. Então, é uma discriminação contundente da empresa. Então, isso, inclusive, está no nosso pedido de reconsideração. Então, assim, a empresa não pode fazer isso. A gente está denunciando. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que agradecer muito a sua fala, porque eu acho que trouxe algumas ideias novas. Eu acho que a gente não pode jogar a toalha. Temos que levar até as últimas instâncias. Temos que acreditar ainda na nossa mobilização, na nossa união. Eu acho que tem níveis de interesse também no PCR, níveis de ataque. Quem no PCR ataca mais? Quem tem mais tempo ainda na empresa. E, obviamente, as pessoas que estão topadas, as pessoas que estão... As chefias e as pessoas que estão em fim de carreira vão ser menos atacadas pelo PCR. Obviamente, também, as pessoas de escritório, que já trabalham em escritório, também são menos atacadas por esse PCR. Porque, na verdade, o PCR tem a ver também com atacar o pessoal que tem regime de trabalho diferenciado, que é o pessoal do regime de turma, que tem a ver com tirar... A gente ganhou agora o processo da RMNR, está assustado, mas existe toda uma discussão sobre a questão da RMNR e a questão do adicional de periculosidade. E a empresa quer atacar as pessoas do regime de trabalho diferenciado, transformar a empresa em uma empresa de escritório. Então, tem níveis de ataque também. E eu acho, assim, dentre as pessoas que são de regime de trabalho diferenciado, a maioria não está delindo. A maioria não está delindo. E eu quero lembrar também que a maior segurança... Eu, sinceramente, acho que a gente está num contexto de ataque, de desmonte na empresa que está complicadíssimo. Então, tem muito assédio moral, tem muito desvio de função. E eu acho, assim, que tantas pessoas do PCR, quantas pessoas do PCAC vão estar submetidas a esse novo contexto, a esse assédio moral, a essa pressão, a essa perseguição. Então, assim, eu não acho que indo para o PCR a pessoa vai se salvar do assédio. Pelo contrário, assim, em alguns aspectos, porque a sua carreira fica mais a... Como eu não tenho 12, 18, 24, a sua carreira fica mais a sabor das chefias. Então, como que você vai garantir a sua independência técnica? Como é que você vai dizer não para o parecer que o chefe vai te pedir? Se o chefe se desfor com você, ele pode te congelar na carreira por cinco anos. Antes, o máximo que ele podia fazer era te congelar por 18 meses. Ou, na pior das hipóteses, por dois anos. Agora, são cinco anos. Então, a independência técnica e o assédio moral da chefia, da sua carreira, totalmente subordinada à chefia, eu acho que, nesse sentido, ainda é pior. E aí, voltando a essa questão do risco jurídico da... Até, assim, acho que era importante você comentar... É... Tá, tudo bem. Deixa eu só concluir o pensamento, senão eu me perco. Então, assim, quando a empresa fala adesão ao novo plano é voluntária, que é grande parte da argumentação dela, que a adesão ao plano é voluntária. E eles mesmos citam que eles estão respeitando a Súmula 51 do TST. E olha o que diz a Súmula 51 do TST. As causas regulamentares que revogam ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção de empregar um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. Então, é por causa dessa Súmula 51 que eles estão fazendo muita questão de fazer da forma como eles estão fazendo. Aí, uma outra questão que eu queria comentar... Nossa! É que a gente dizia lá atrás que a assinatura no PCR era um check-in branco. E que eles estavam fazendo menção ao regulamento que ainda não estava claro para as pessoas, que não era transparente, porque o regramento... Você assina um regramento no PCR que faz menção a uma norma. E essa norma sequer estava escrita quando as pessoas começaram a aderir ao PCR. E agora a norma saiu. E olha só que interessante. Um dos requisitos do PCR é uma pesquisa de remuneração. O objetivo da pesquisa de remuneração é conhecer as práticas de remuneração do mercado de referência através de meios próprios ou da participação em grupos de pesquisa de outras companhias ou consultorias especializadas, a fim de prover insumos para a gestão da estrutura salarial do PCR. A companhia manterá uma rede de informações de interesse da gerença executiva de recursos humanos para acompanhamento sistemático do mercado de referência. Uma das brigas nossas com a empresa é porque o que acontece? Como a Petrobras é uma empresa estatal, dentro da média do mercado, a gente sempre... Na verdade, a gente é... A gente tem uma remuneração que é a média do mercado. Só que em alguns períodos de crise econômica, isso oscila, né? Então, às vezes, a gente... Por exemplo, quando o mercado estava muito aquecido, a gente teve momentos que a gente estava abaixo do mercado. Agora, que a gente está numa crise econômica profunda, provavelmente, a gente está um pouquinho acima. Então, é... Isso daqui... Como assim? O nosso plano de carreira vai estar vinculado a uma pesquisa de remuneração de mercado? Entendeu? A estabilidade salarial da Petrobras é uma coisa que dá estabilidade ao país também. Então, ajuda na estabilização do país também. Então, assim... Enfim, mostra o quanto é um cheque branco, entendeu? O PCR também. Então, uma outra questão que eu queria falar também é sobre o acordo coletivo. Porque muitas pessoas falam assim, ah, mas... O que vai acontecer comigo se eu não aderir ao PCR? A empresa está fazendo reestruturação, tem o platform, estão acabando com algumas carreiras. Como é que... O que vai acontecer comigo? Não é melhor eu aderir para segurar o meu emprego? Só que o ACT nosso serve tanto para PCR quanto PCAC. Vai ser... Serve para todo mundo. E o ACT nosso tem a cláusula, que é a cláusula de excedentes de pessoal. E a cláusula diz o seguinte, a companhia segura, nos casos em que haja excedente de pessoal decorrente de reestruturações e ou redução de atividades, buscar e alocar o pessoal em outras unidades da companhia, promovendo treinamento e requalificação quanto necessário. Então, a empresa, ela pode te impedir até, que a gente acha que é discriminação, mas é o que ela está fazendo, impedir de entrar a mobilização. Mas ela tem que arrumar uma forma de buscar te realocar. Ela tem que provar que ela gostou de realocar. Independente se tu vai no PCR ou no PCAC, porque isso está no nosso acordo coletivo e isso serve para todo mundo. E tem uma outra ainda, cláusula, que é a cláusula de realocação de pessoal. Então, assim, o que eu queria destacar é que, logicamente, está todo mundo com medo. Medo todo mundo tem, né? E o medo nos protege também, nos faz ficar alertas, né? Por isso que o ser humano tem medo. E eu acho que é para a gente ficar alerta mesmo, só que isso não pode nos impedir também de estar na luta coletiva. Porque eu, sinceramente, assim, eu acho que os dois planos, a situação, a empresa está num contexto de desmonte, de privatização. Então, as duas situações são ruins. mas, por um lado, a gente tem um plano que não tem nenhuma segurança jurídica. Porque é um plano que é uma norma interna, que pode ser mudada a qualquer tempo. É um plano que faz referência a uma norma, né? Que a gente, que pode ser mudada a qualquer tempo. E é um plano que não é discutido no sindicato. Então, isso daí é uma... E é um plano também que a maior parte das pessoas que são da produção, que é, na verdade, quem carregou os nossos direitos nas costas, porque quem faz greve, quem faz luta, é a galera da produção, a galera da produção também não vai entrar nesse plano. Então, é um plano que, sinceramente, eu acho que, ainda que a gente vá lutar, porque não é o plano que a gente quer, mas eu acho que ainda ficar no PCAC ainda é o melhor. porque, minimamente, a gente está resguardado pela força coletiva da categoria, pelos sindicatos e por um plano que a gente conhece. Então, era isso que eu queria colocar. Desculpa passar um tempo aí. Companhia, tem uma pergunta. Boa noite, companheiros e companheiras aí, quem nos assiste no Facebook. Meu nome é Henrique Almeida, sou aposentado, filiado do Sindicato do NF. E vou repassar uma pergunta que veio pelo WhatsApp do companheiro Gilberto, que faz parte da Comissão de Bados dos Aposentados. Eu não passei por papel, porque a pergunta é muito grande. Faz uma afirmação e depois uma pergunta. Então, vamos lá. O PCAC frontalmente visa a solidificar o desvio. E a pergunta é para a mesa, né? Desvio de funções e afronta o artigo 37 do inciso 2 da Constituição Brasileira de 1988. E ainda a empresa tenta evitar ser inserido no artigo 468 da CLT. induz aos funcionários duas opções a sua vontade em aderir sobre flagrante coação de direitos e a oferece ainda um abono como forma de suborno para que este abril, né? Aí a pergunta vem agora. Como juridicamente o sindicato ou o MPF pode atuar em socorro não só aos petroleiros, mas na manutenção do plano de salário do PCAC que foi acordado e está um acordo coletivo fingente com a Petrobras. Obrigado a todos. Valeu. Olha, posso falar que já foi disponível aqui, né? Eu já falei, o Eduardo já falou. É, tem várias medidas aí que podem ser adotadas, algumas já foram e outras para ajudar, para contribuir também podem ser adotadas. É isso, assim, na verdade a gente está fazendo o processo, está trabalhando no processo judicial, acho que é a ferramenta que a gente tem. Existe a ferramenta da mobilização, né? Assim, esse seria o movimento que a categoria poderia fazer também. Infelizmente, hoje a gente não está conseguindo identificar essa sensibilidade da categoria, o que me impressiona, né? Porque o nível, vamos dizer assim, a quantidade de ataques na categoria eu acho que nunca foi tão grande, né? É impressionante a facilidade que a gente vive hoje, né? O plano de previdência está sendo atacado, a nossa carreira funcional está sendo atacada, a gente tem várias indicações de que a RMS vai ser a próxima a ser atacada, né? Assim, a Petrobras está diminuindo o seu endividamento, está diminuindo o seu endividamento, mas é mais do que diminuir o seu endividamento, ela vai diminuindo. Ela não é mais tão grande, ela já não é mais dona de todo negócio, aí é uma que a dívida diminui. Então, assim, o que mais precisa acontecer? Essa é a pergunta que me veio. O que mais precisa acontecer para a gente defender o que é nosso? Mais uma vez, vou repetir, achar que o presidente de esquerda vai resolver o nosso problema, eu duvido. Acho que quem vai resolver o nosso problema somos nós. O problema é nosso. Como é que a gente está vivendo isso tudo e não está fazendo nada? Quer dizer, não estamos conseguindo mobilizar a categoria, a categoria não está fazendo nada, não está lutando. a ferramenta que ela tem, o poder dela de trabalhar, de usar, fazer, de dizer não, de ir para a rua, de reclamar os direitos, de não permitir a perda de direitos, a gente não está conseguindo fazer. E aí, quando vem o plano que ataca a nossa previdência, que ataca o nosso plano de saúde e a gente vai reclamar, então, assim, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, a gente tem que assumir a responsabilidade pela nossa vida, pela nossa situação também. e não está dizendo que não, eu não aceito, não, eu não quero mais, isso não vai mais acontecer. Acho que está faltando isso e eu juro, eu me pergunto, como? Como está faltando isso? Quem não está indignado com o que está acontecendo? Quem não está indignado com o que está acontecendo? Acho que qualquer um está indignado. O que está acontecendo, o que vai acontecer com a gente, porque aconteceu uns terceiros anos nos últimos, sei lá, dois anos, todos foram demitidos e contratados a 40% do salário. Mas o pagamento da PEDROGAS provavelmente continua igual para as empresas, foi só os terceirizados que perderam o salário. E aí, agora o ataque já não é nem mais o terceirizado, o ataque é a gente. E se a gente deixar, vai. Vai embora. eles vão correr. Então, assim, alguma coisa, de alguma forma, a gente não está conseguindo, e aí eu digo isso com o GT, com o CIDPETRO, demonstrar para a categoria que ela tem que lutar, que ela tem ferramentas e que ela tem que se unir e que ela tem que usar as ferramentas que ela tem. As ferramentas judiciais são importantes. São essenciais, eu diria, elas vão dar até suporte ao movimento da categoria. Mas sem o movimento da categoria, a gente vai... A gente fica numa situação menos segura. Agora, o que a gente está fazendo, de fato, é seguindo os ritos legais. Eu acho que a gente teve várias indicações excelentes hoje dos próximos passos que a gente tem que dar. Antes que me acusem de alguma coisa, da empresa que estou falando como sindicalista e como empregada, não como profissional da RH e nem com informações da RH. Até porque, como no vídeo lá que eu fiz, não vou falar nada demais. Então, enfim, mas depois desse processo hoje da Petrobras de perseguição, a linha que ela vai ser indo de assédio, de coação e de ameaças, depois pode ser falado. Então, quero dizer que, primeira coisa é dizer que com certeza uma greve barraria isso. Então, assim, mais do que qualquer ação judicial, mais do que qualquer coisa. Só que a categoria não está, de fato, não está se mobilizando. E aí, acho que tem motivos, aí acho que nos últimos 15 anos, 20 anos, acho que tem vários motivos. Mas, certamente, uma greve conseguiria parar essa barbaridade que junto com outras vem acontecendo. quero reforçar que o PCR, as pessoas desviguram, mas reforçar novamente que está completamente, eles falam claramente, o PCR está completamente alinhado ao PNG, ao PNG que a gente conhece, que é de desinvestimento, que é de enxugamento e do que a gente sabe que quer que torne essa empresa uma grande fiscalizadora de contratos. Então, ser uma empresa mínima, com o mínimo de profissionais possíveis para serem fiscais de contrato e o restante da mão de obra toda terceirizada. E aí, a gente não pode desvincular o contexto de reforma trabalhista e o contexto de lei da terceirização, a gente não pode desvincular nada disso. Então, acho que não é a maioria, acho que é a minoria que acho que pode ser bom para o trabalhador, mas a gente sabe que está completamente alinhado ao PNG, que é de privatização, e que nada está sendo feito em favor dos trabalhadores. Alguns podem até achar que vão ter ganhos pontuais, mas a gente precisa ter clareza que o projeto como um todo segue o PNG, segue a proposta de privatização, de enxugamento, de tornar essa pretoridade uma empresa pequena e com muitos fiscais de contrato e toda ela terceirizada e precarizada. Quero dizer que essa coisa de o cargo genérico pode aumentar a sua possibilidade de se manter empregado, eu acho que isso é a curto prazo, porque pensando mais a média e longo prazo, primeiro que daqui a pouco vou te colocar para fazer diversas atividades, vão te avaliar pelo quê? Por exemplo, se me colocam para fazer determinadas atividades, eu tenho clareza que o meu desempenho vai ser péssimo, e aí depois vão me demitir dizendo que o meu desempenho é péssimo, porque hoje a meritocracia, o desempenho é o que vai valer. E aí, depois que me colocarem como cargo genérico para fazer, eu tenho clareza que não vou desempenhar bem, e isso provavelmente vai justificar uma demissão. A outra coisa é me colocarem para fazer coisas das mais diversas, e aí daqui a pouco podem perceber, inclusive que tem profissionais no mercado terceirizados muito mais baratos do que eu. Então, assim, se em determinado momento a especialidade foi o que aumentou em muitos dos salários, hoje essa diminuição profissional pode, eu acredito que a médio prazo inclusive significar uma redução salarial, porque aí você perde o caráter de especialista, você começa a desempenhar várias atividades mais baratas de um mercado e aí daqui a pouco eu acho que, e aí no contexto de privatização, de enxugamento, de terceirização, que em pouco tempo acho que pode dar uma inicial sensação de empregabilidade, mas na prática eu acredito que vai ter rebaixamento salarial e aí quando a Natália vê aquela coisa lá de estar sempre atento ao valor do mercado e a remuneração variável, enfim, sinceramente acho que não está claro para a gente todos os impactos do PCR, acho que tem muito mais coisa ali que a gente ainda não está vendo e que está aparecendo os monstros maiores que estão aparecendo aos poucos e aí de fato acho que a gente continua dando o cheque em branco. Quero dizer que as pessoas às vezes é óbvio que o ideal é a gente conseguir uma saída coletiva e uma saída para todo mundo institucional. Agora, e aí a gente está buscando isso, hoje a gente teve reunião uma tarde com o advogado para pensar novas estratégias, para pensar novas brechas e acho que hoje também apareceram aqui novas sugestões que é importante não individualizar e responsabilizar individualmente as pessoas, o ideal é que tivesse uma saída coletiva, mas não dá também para as pessoas dizerem como se elas não estivessem apertando os botões. Na verdade, o PCAC poderia ser forte, a mobilidade do PCAC pode ainda, eu acredito, ser forte, na medida que as pessoas não aderirem, depende da gente. é claro que é uma sede institucional política e ampla, mas também não dá para as pessoas completamente, parece que vai vir um cerro além para apertar o botão, não, é cada um, cada uma das pessoas está apertando o botão e que está esvaziando o PCAC, porque se as pessoas mesmo com toda a ameaça e tudo mais, ameaça de não mobilidade, se conseguisse manter 50% no PCAC, a gente está aí aparentando todos os sentidos com o PCR. Então, assim, não dá para as pessoas também se desresponsabilizarem do que estão fazendo e é sobre vários motivos. Agora, uma coisa é, chegou a 10% de adesão e eu vou lá e assino. Outra coisa é já ir aderindo, aderindo, todos são responsáveis por esse processo. Outra coisa que eu acho fundamental e acho que a gente tem que pedir na nossa ação é a qualidade desses dados e dessas adesões. Outro dia, alguém falou lá na roda da base do Edicen que são quase 20% de pessoas em cargos de confiança. Então, assim, se você for pensar em 100%, quase 20% em cargos de confiança, isso não impacta na nossa mobilidade porque eu não vou me movimentar para a vaga de um gestor. Então, desses 100%, vamos tirar 15%, 18% que são cargos de gestão que vão ter na nossa mobilidade. Então, muitos que a gente escuta também que vão sair da empresa. Então, querem o dinheiro tipo, ah, já estou saindo mesmo, já estou aposentado, vou sair em 2, 3, 5, isso também ajuda às vezes a OPCR. para a gente é fundamental ter a qualidade de quem está aderindo desse percentual para também avaliar a outra coisa que a Natália fala. Ah, na verdade, quem consegue parar a Petrobras e fazer greve, que é o que de fato faz pressão com os nossos, né, os capitalistas, os nossos empregadores, acionistas e tudo mais. Então, assim, quem consegue de fato fazer isso é a operação. Então, qual o percentual da operação que não aderiu? Então, assim, acho que é fundamental qualificar esses dados para pensar as nossas possibilidades de resistência e aí reforço, não é resistência só hoje, não é só jurídica, mas também, assim, acho que a gente não pode jogar qualia para o contrário, tem briga agora, antes, tem briga durante, tem briga depois, com todas as repercussões desse PCR. Então, tem briga e ainda muita briga para a gente fazer, agora, acho que tem várias sugestões que a gente pode encampar, a gente tem estado mais junto agora também do jurídico que tem se esforçado, a gente tem tentado pensar, enfim, pensar várias coisas para ver o que que a gente consegue, mas o processo não está sentado, está todo mundo dedicado a isso, mas sim, tem mais coisas que a gente pode fazer, agora, reforçar, não está perdido, ainda tem mais de 30% do PCAC, se pensar a qualidade desses dados de quem aderiu, a gente vai ver que a gente ainda está, ainda tem mais gente do que, que está no nosso mesmo patamar, que não vai sair, que não é gestor, que não é cargo de confiança, que aí dá uma equilibrada um pouco maior nesse percentual e tem muita briga antes, durante e depois, se não sair barato de forma nenhuma, até porque eu acho que muitos dos impactos do PCR, muitas coisas ainda vão aparecer e falam isso como trabalhadora e como alguém que como trabalhadora não está se sentindo contemplada nas informações que a companhia está passando e nas informações que ela passa eu tenho clareza e eles falam que é um projeto ligado ao PNG e a gente sabe que o projeto é do PNG que não é favorecer os trabalhadores, pelo contrário, é enxugar, terceirizar, é precarizar e demitir assim que for possível. Boa noite para todos e todas, meu nome é Fabiola Mônica, eu também estou diretora do CIDPetro RJ e estou justamente dentro do núcleo jurídico apesar do meu foco ser mais em relação às anistias políticas, né? Então é muita coisa para a gente dar conta, realmente é muita coisa para a gente dar conta. Mas a gente, são tantos anos de guerra que a gente acaba se capacitando de uma certa forma, né? No sentido de ficar assim, poxa, o que a gente pode fazer? O que não pode fazer, né? E até o seguinte, eu gostaria de perguntar, aproveitando a oportunidade, se também, você falou do Amigos Cury, né? Não é isso? Da OAB. Teríamos outros Amigos Cury que poderíamos, né? Poderiam enumerar aí para a gente, para a gente, né? Também chegar e também outras ações também possíveis. Outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte, a pessoa que se sentiu assediada para apertar aquele botão já não poderia estar recorrendo juridicamente para anular o aperto do botão? Também uma outra pergunta, porque eu acho que na medida que existirem pessoas que queiram voltar a desapertar o botão seria também um enfraquecimento desse, né? Desse PCR. Então, não é isso, eu acho que a gente tem que pensar junto mesmo porque várias cabeças pensando, né? Doutor Antônio Martins sempre é melhor, não é isso? sempre, sempre várias cabeças pensando, é melhor, não existe uma cabeça só iluminada para dar conta de tudo, não, gente. É isso aí. Eu mesmo mencionei para vocês algumas estratégias que a gente está utilizando na Eletrobras para barrar o processo de privatização lá. Graças a Deus a gente conseguiu segurar as pontes, uma hora, agora mesmo, acabou de chegar nesse momento uma notícia aqui dizendo que a AGU vai recorrer de uma decisão da Justiça do Trabalho que impediu a venda das distribuidoras de energia elétrica. Para você ter uma ideia, nós temos ações espalhadas no Brasil todo e essas ações estão espalhadas no Brasil todo, muitas vezes porque os juízes para não julgar uma determinada ação e não se comprometer com grandes causas, eles declinaram na competência com base em questões processuais. Então, vou dar um exemplo. Teve uma ação contra a FSP que eu citei aqui. A primeira ação proposta foi no Pará. E aí, o que aconteceu? Não foi a única ação. Depois foram ajuizadas, se eu não me engano, umas três ou quatro ações, certo? Por diversos sindicatos. E aí, o que aconteceu? os juízes acabaram declinando a competência para o juiz lá do Pará. Só que, entendam, essa estratégia de atuação dos sindicatos tem que ser conversada com o advogado, certo? De maneira serene. o advogado, ele tem pleno conhecimento de em que pé que está o processo. Uma coisa é certa, existem vários caminhos que podem ser seguidos. Tem essa coisa, eu acho que assim, na medida em que você diversifica o número de ações, você possibilita também a decisões favoráveis, né? E a tua luta fica diversificada, que é o que está acontecendo lá na Eletrobras. A maioria, a gente não ganhou, a gente não veteve a eliminar, mas, toda hora surge eliminar não sei o que, agora mesmo, né? Uma coisa, inclusive, inusitada, um juiz trabalhista concedeu a eliminar impedindo a continuidade do processo de privatização. Veja bem, o argumento era que tinha que haver um plano de como iriam, em resumo, tá? De como iriam ficar, iriam ficar a vida das pessoas e tal, e tinha que promover isso. Aí, o que que aconteceu? Eles, eles caçaram a eliminar, né? Porque nos tribunais eles têm muito, e aí, agora, houve um, houve um, um julgamento pelo órgão especial aqui do TRT, que deu a decisão favorável, novamente, a não continuidade da privatização. Entenda, o Tribunal do Rio decidindo privatização, inclusive, de outros tribunais em função de uma causa trabalhista. Observe que objetos diversificados, locais diversificados, então nós temos ações hoje em diversos locais do país. Agora, isso tudo, os sindicatos dialogaram, certo? E os contrataram, inclusive, escritórios diferentes, certo? Agora, entenda, isso é uma questão técnica, tem que ser, cada um, que negócio, cada um seu quadrado, né? A gente luta sempre pelo profissionalismo, então a gente tem que respeitar muito os profissionais que estão à frente de determinadas situações. E outra coisa, outra sugestão também, que se indivere, que eu estou, eu especificamente, estou promovendo na Associação dos Empregados da Eletrobras. Eu estou, eu estou levando lá na associação os candidatos à presidência da República, porque os empregados estatais, eles têm que parar de inocência também, têm que escutar os presidenciáveis e cobrar o posicionamento deles em relação às empresas estatais, o que eles pensam em relação às empresas estatais. Porque eu acho que a gente tem, é papel, nós da população temos que cobrar de parlamentares, dos políticos, é normal, a gente não tem que ficar de puritanismo, porque para cumprimentar o que a família da resposta do problema dela, a nota publicada já no dia 20 de julho, ela já tem como potenciais amigos públicos da Associação, por não concordarem com a PCF da Petrobras, as seguintes entidades e instituições, presidente do Conselho Federal de Economia, COFECOM, presidente do Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro, CORECOM RJ, diretor regional do CREA do Rio de Janeiro, diretor da AIPET, Pela Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração, Wagner Siqueira, Leucir Talpaio, presidente do Conselho de Administração, que é o CREA RJ, Ademar Raiz Filho, que está aqui à mesa, pela comissão da OAB, de advogados estatais, Nelson Félix Lima, também vice-presidente do Conselho do CREA, que está aqui à mesa, Rodrigo Cunha, Bertano Ribeiro, Sindicato dos Arquitetos e Conselheiro do CAL, que é o Conselho de Arquitetos e Urbanistas do Estado do Rio, presidente do Sindicato de Economistas do Rio de Janeiro, Edson Machado, presidente do Sindicato de Administradores do Rio de Janeiro, SINAERJ, Luiz Rodolfo de Aragão Ortiz, Sindicato dos Químicos e Genos Químicos, Álvaro Sérgio Gouveia Quintal, presidente do Sindicato dos Advogados, Luiz Mário, sou eu, assino também como diretor do Sindicato da IJ da FNP, Internacional dos Petroleiros, Coderno Técnico, também do Sindicato de Economistas, Urbano do Vale, Sintergia, Mônica Amada, presidente do Sindicato de Enfermeiros do Estado do Rio de Janeiro, Maria do Perpétuo do Socorro, e Setúrbos, Itânia Lopes, do Sindicato da Cef, Sindicato de Trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado do Rio, Lígia Maria, Presidente da Federação dos Contabilistas, Franklin Rubstein, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia, Eduardo Luiz, Associação de Empregados da Eletrobras, AEL, Felipe Araújo, Vitor Costa, Direção Colegiada da ASEF, Associação de Empregados de Furnas, Luiz Miguel Rosa, Antônio Martins, que está aqui conosco, e também, recentemente, o Sindicato dos Jornalistas, também assinou essa nova. Ainda devem dar respostas hoje a algumas entidades, se juntando contra esse protesto aqui de formal, pela impulsionalidade e pela ilegalidade das nossas lindas profissionais, que são para cada profissão tem uma lenda específica, e também o do impulsional do exercício da profissão. Envolve a RT, envolve a anuidade, envolve não ter anuidade e ilegalidade do exercício profissional, não ter o registro profissional respectivo é outra ilegalidade. A impulsionalidade é o acesso. Você, quando você é assessor, você sempre vai dar um diploma para aquele cargo específico. A ideia disso é seleção interna, é concurso interno. Isso, numa súmula 43, vinculante, do STF, proíbe, dada escrava, exatamente, que é o PCR da Petrobras e outros PCR que já foram implantados para o país. é inconstitucional. É ilegal. E o que eu entendo pelo dinheiro que oferecido é um suborno. Isso é total falta de ética da empresa para eu por isso. Completamente em causa de ética. Está ferindo o próprio código de gestão da companhia. Ela está obtendo vantagem desse suborno para ela, para os administradores dela. E é contra o que fala da soberania nacional. Nós temos um país uma empresa grande, com eletrobras grande, correios grandes, CEDAE funcionando bem, todos os nossos serviços públicos funcionando bem. Mas não vai ser com o congelamento de 20 anos de investimento em saúde, educação, previdência, saneamento, que a gente vai conseguir um país grande. Nós vamos voltar há muito mais de um tempo, ao século XVII, talvez XVIII, 1700, 1800. vão voltar a ter valas nas ruas públicas a céu aberto. As doenças estão vindo de volta, malária, entre outros, estão aparecendo de volta, por falta de saneamento básico, falta de combate agressivo, que é anti-da saúde, é o saneamento. Certo? Então, nós temos que buscar seriamente isso, unidade, as categorias. não dá para o Petrobras juntar sozinho. Nós vamos juntar com todos, pessoal da licitária, pessoal da CEDAR, pessoal de outras empresas estatais. Unísio esforço, serviços públicos, do municipal ao federal. Não podemos deixar ninguém de fora. Porque se juntarmos 100 pessoas numa estatal, 100 de outras, 100 de outras, só que no Rio de Janeiro vai dar por uns mil pessoas. E aí, vai aumentando esse número. Vai ser um efeito cascato positivo. Vamos ter mil, depois de dois mil, nós temos que acordar. Nós temos que sair. Nosso conforto da casa, como estamos hoje aqui, tendo nosso conforto da casa, para estar aqui debatendo, levando a ilustração aos senhores que estão em casa agora no Facebook, assistindo ao vivo ou na gravação. Mais alguém que passe para a plateia? Tem alguma pergunta? Outro, é como se as pessoas entrarem ou estarem a repressão medidas de treino? Tá. Não, olha só, o acesso ao judiciário é sempre permitido, é direito constitucional. Toda ação judicial envolve riscos. E, agora, todo empregado que se sentir assediado ou que se sentir coagido e que quiseram lá, tem todo direito de entrar. agora, o resultado não tem como prever, como também nas causas coletivas também não tem como prever, né? Também não tem como prever, mas aí é que está. É por isso que existem os sindicatos para ingressarem e os conselhos para ingressarem coletivamente diminuindo o risco individual porque o empregado individualmente ele fica com muito receio, né? geralmente, ele fica com muito receio de represária, de uma série de situações. Agora, pode ingressar? Pode. Agora, tem que fazer de maneira embasada, de maneira... Eu estou falando isso porque eu acompanhei um... Eu prefiro só não declinar qual é a estatal, mas há pouco tempo eu até me propus a ajudar um advogado que propôs uma ação e... Mas quando eu fui ver a ação que ele propôs, eu vi que estava ingeribilizado por uma série de fatores e aí a gente tem que falar a verdade. Entendeu? Então, tem que ter cuidado também nisso. Por isso é que é muito importante o diálogo com os advogados. O advogado, assim como várias outras profissões, é uma profissão de confiança. Você tem que confiar no seu advogado. Se encontra qualquer dificuldade com o seu advogado, troque de advogado, mas confie num profissional que está te atendendo. Porque senão fica muito difícil. Sobretudo por causa da natureza do direito. Direito não é uma ciência exata. Então, às vezes, pode ser... Eu fiz aqui várias sugestões. Pode ser que uma sugestão de outro profissional substitua todas essas e dê encaminhamento muito melhor. Entendeu? Então, por isso é que precisa ser avaliado com os dirigentes sindicais e com os advogados. Não dá... Eu acho que o empregado individualmente ele fica muito mais exposto. Agora, poder pode? É o seguinte, na medida em que a pessoa individualmente apertou o botão e ela quer reverter... Ele pode, ele pode reverter, mas entenda, para ele reverter isso, ele vai ter que entrar com uma ação anulatória do ato praticado, com base naquilo tudo que a gente conversou aqui, com a atuação, com o vício da vontade, ou seja, ele teve... Ele não teve um livre-arbítrio de expressar a sua vontade, né? Sim. Ele atuou diante das circunstâncias que foram apresentadas para ele e, em função disso, ele pede a anulação. Em síntese, seria isso. Sim. Né? Só que, só que entenda, é... uma ação individual com relação a isso, ele pode entrar? Pode. Só que, eu... aí eu tenho que ser realista. Se a gente está com dificuldade para mobilizar as pessoas para a luta, você imagine mobilizar para a propositura de ações individuais para a anulação do... eu acho que eu fiz a pergunta errada. Ele pode entrar, sim, individualmente, mas, ele teria como entrar coletivamente, mesmo depois de ter a pergunta? Teria. Teria. Como a própria companheira, como a própria companheira que falou aqui recentemente, a luta, ela pode ser, a luta jurídica também, ela pode ser anterior, durante o plano de adesão, como pode ser depois também no plano de adesão. Agora, entenda, depois do fato consumado, é óbvio que tudo fica mais difícil, porque, se você tem um plano de adesão onde, sei lá, 90% da empresa é... para início de conversa, você já tem um fator a mais, porque, se houver a anulação do... do processo de imigração, muito provavelmente, você vai ter que ter a devolução desses valores que foram recebidos. Entendeu? Então, existem alguns fatores que vão ter que ser adicionados à luta. Agora, que pode haver uma ação anulatória depois, pode. A qualquer tempo, ó, essa questão coletiva pode ser questionada. Porém, acredito eu, que o melhor momento é agora. Que o plano não está implantado ainda, que as pessoas ainda não aderiram em massa e que o dinheiro não foi repassado ainda. Então, o melhor momento, acredito que seja agora. Porque, depois do fato consumado, a gente tem inúmeras experiências aí que a gente sabe como é que é. Para voltar atrás, tudo fica mais difícil. já é difícil. O fato consumado, então, fica mais difícil ainda. Entendeu? Então, poder pode, mas, a gente tem que ser realista. Acho que eu respondi. Totalmente. Obrigado. Mesa, então, eu proponho que cada um faça uma falação de considerações gerais. Tá? Vou começar agora pela diversão da mesa. Tá bom? e depois eu faço uma falação final para fechamento. Muito obrigado. Obrigado. Olha, ficou claro aqui que a nossa categoria dos petroleiros não foi mobilizada o suficiente para estar aqui para estar nessa luta. E tudo pode se perder com o tempo por causa da chantagem do dinheiro, da situação de cada um. Enfim, várias questões. Agora, tá claro que o nosso caminho é um só. É voltar para a categoria de falar, insistir, conversar, explicar insistentemente. A proposta do colega, advogado, eu peguei um, captei uma que eu acho fundamental, que é essa de mobilizar os conselhos, quer dizer, os profissionais dos conselhos que trabalham na Petrobras organizar isso direitinho com os quatro conselhos para um baixo sinal específico para cada categoria dirigida aos presidentes e à direção do conselho para tomar uma posição em relação a isso e colocar na pauta dos seus boletins para fazer uma mobilização grande em relação a isso, Petrobras principalmente. Todos os sindicatos, tudo aí, e dirigir por aí. Eu acho que isso é fundamental, porque isso é mobilizador, você vai discutir com mais detalhes com as pessoas e é uma coisa concreta, acho que deveria, talvez, termos uma data depois para fazer uma reunião dos conselhos, mas num lugar mais amplo que esse aqui. Talvez a ABI, ou ABI, não sei, tem grande para realmente criar um fato mobilizador e aí chamar para alimentar para todo mundo para esse evento. isso antes daquele prazo que é dado aí, que é 14, de setembro. Então, acho que é para já a gente fazer, sair com os abaixo-assinados, deixar passar, trabalhando com os conselhos, que eu acho que isso é o prioritário. Não vou falar mais nada, mas tem muita coisa boa para colocar, mas essa eu pego como a questão do momento. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o Sindipetro a todos que tiveram paciência porque eu sou advogado e, portanto, falo pra caramba, falo exageradamente mesmo e dizer o seguinte para vocês, aquilo que eu já falei, eu estou lá na Comissão de Advogados Estatais e estou acompanhando de perto a luta de cada companhia, cada corporação estatal está tendo na sua empresa. A Petrobras é motivo de orgulho não para os empregados da Petrobras, a Petrobras é motivo de orgulho para o Brasil todo. Se o Brasil chegou no nível de desenvolvimento que chegou é graças a empresas como a Petrobras, a Eletrobras que estava inclusive na Carta de Vargas as pessoas esquecem de como era esse país e como essas empresas ajudaram a construir um país que tem muitos problemas mas que é a sexta economia do mundo mesmo assim onde existe uma concentração de renda absolutamente gigantesca e mais que eu acho que o grande recado fica aos petroleiros em geral não só aos da operação mas também aos que trabalham nos escritórios e prédios da Petrobras a Petrobras é a maior se não a maior uma das maiores empresas do Brasil e do mundo precisamos brigar pela Petrobras não só por causa da nossa questão corporativa mas porque o país precisa continuar se desenvolvendo o seu desenvolvimento o país não pode ter os problemas que vem tendo na área de energia e aí eu fico muito a cavaleiro porque sou também faço parte de uma empresa também da área de energia que é fundamental para o desenvolvimento nacional para a indústria para o dia a dia de cada um de nós precisamos ter orgulho das nossas empresas precisamos brigar para as nossas empresas diretores eles estão nas empresas eles não são a própria empresa vamos brigar pela Petrobras vamos lutar o que eu puder contribuir minimamente aí podem contar comigo com a comissão de advogados estatais da UAB RJ eu sou diretor também do sindicato dos advogados uma pequena contribuição eu procurei dar aqui mais uma vez pedindo desculpas aí pelos excessos pela pela pelo porque eu falo bastante mesmo e ajudem o Luiz Mário Eduardo e a todos da mesa aí a encaminhar a luta porque é muito difícil é muito difícil e por fim dizer o seguinte eu falei do auditório aqui vazio né mas compreendo isso não é um fator Petrobras isso é um fator Brasil infelizmente a Petrobras ela é um micro do cenário nacional nós precisamos voltar a nos indignar com o que está errado nesse país e lutar por um país melhor e um país melhor passa por uma Petrobras uma Petrobras uns Correios enfim que as estatais estejam melhores porque elas estão melhores a população será melhor atendida obrigado quero parabenizar o Luiz Mário e pela mobilização ele esteve no conselho regional de regulação no Rio de Janeiro nós conversamos ali o presidente aderiu a essa questão do PCR estou aqui em nome do conselho federal e do conselho regional de administração estamos sensíveis sim tanto é que estamos aqui estamos sensíveis a essa questão do PCR e estamos de portas abertas o Luiz Mário sabe disso para as reivindicações para receber os profissionais de administração para receber o pessoal do sindicato dessa questão do PCR realmente estamos sensíveis e colocamos à disposição e mais uma vez parabenizar o Luiz Mário parabenizar o colega aqui de mesa que nos trouxe várias elicidações para parabenizá-lo e como ele falou infelizmente a história está vazia mas não é questão da Petrobras mas o Brasil está deixando de ser sensível a essas situações e por isso há necessidade da mobilização e vocês estão de parabéns estamos à disposição de vocês eu queria agradecer a todo mundo da mesa Luiz Mário Natália Maru Henrique todo mundo sim é um é um é um prazer estar do lado dessas feras considero feras assim pessoas que estão lutando e defendendo os interesses do trabalhador há muito tempo e bom fico feliz de ter a oportunidade de estar perto deles ainda mais com a participação na mesa e bom eu saio daqui com esperança mais ainda acho que a gente tem que ter esperança é uma é é é é o que tira a gente da cama é o que levanta a gente e faz todo dia a gente vai trabalhar é sinto pela Petrobras nesse momento sinto pelo que ela está oferecendo para a sua para a sua maior riqueza né porque mais do que o petróleo os seus empregados a sua base é a sua riqueza a sua maior riqueza o maior patrimônio o maior ativo né e ela parece que esqueceu isso né ou deixou isso para trás é e eu acho que era interessante né a gente no lançamento da do PCR eles falaram que era um trabalho que era feito há dois anos né mas na verdade agora no processo judicial eles assumiram que foi todo baseado na SESTE né que saiu de exemplo de 2017 e a SESTE é um documento que pelo que eu lendo eu não li nada falando em melhorar a vida do trabalhador do empregado nada nada toda toda a relação foi é é negativo quer dizer em prol do do resultado da empresa do menor custo da redução e assim olha se a gente não tiver olhando para o nosso maior ativo nosso maior recurso nossa maior força com cuidado é o que vai ser daqui pra frente né então eu sinto por hoje ter uma administração da Petrobras que se apega a um documento como esse que não reconhece o valor de quem traz esse resultado pra Petrobras mas a gente tá aqui a gente tá não tão sozinhos né acho que essa grande mensagem de hoje que a gente não tá sozinho isso isso enche de esperança e agradeço a todo mundo ali nos mais parabéns obrigado e tamo na luta tamo junto a gente ficar estendioso eu só vou lembrar o que tá escrito aqui nesse cartaz o petróleo tem que ser nosso o nióbio a água o minério a soberania o direito do nosso país as cores brasileiras tem que ser nosso privatizar faz mal o Brasil reage brasileiro reage petroleiro vamos à luta contra o PCR contra a privatização de nossas empresas e pro nosso país para os nossos filhos muito obrigado por as ações a todos